Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com Vaga, vem com Vaga, vem com Vaga, nação colorada! Vamos falar sobre o Internacional e sobre um período que é extremamente importante para a próxima temporada, que é esse período que já começou. Atenção, a corrida por reforços, ela já começou. O Inter está no mercado, a concorrência vai ser pesada, pesada. Ronaldo Fenômeno está no mercado e está de olho em gente grande. É isso mesmo, Corinthians já se ligou, Flamengo, além do Cruzeiro Fluminense também, Atlético Mineiro e o Inter. O Inter tem duas vantagens, no meu entendimento, e é sobre isso que a gente vai tratar neste conteúdo a partir de agora. Será que o Inter está avançando em alguma situação, com algum reforço? A partir de agora, neste conteúdo para o One X Bet, um X Bet, o principal bookmaker de apostas do mundo. Semana começa com o Campeonato Brasileiro, tem alguns jogos interessantes, nesta segunda e terça-feira. E você vai começar colocando grana no bolso, com as dicas que o Vaga vai te passar aqui agora, tá bom? Um X Bet é o principal bookmaker de apostas do mundo, está pagando muito bem para esses jogos e eu estou te dando um bônus. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você vai clicar, vai fazer o cadastro, vai utilizar o meu bônus promocional Vaguin e vai ganhar o dobro do valor que você fizer no primeiro depósito. Olha só, nesta segunda, Ceará e Fluminense, é jogo que o Inter está de olho porque o Fluminense não pode ganhar, né? Para não ameaçar o Inter ali na segunda colocação. Botafogo e Cuiabá, neste dia 1º de novembro. E São Paulo e Galo também, dia 1º de novembro, o Inter está de olho nesses três jogos. Olha só, dá para colocar ali empate, Ceará e Fluminense, Botafogo e Cuiabá, vitória do Botafogo, dá para fazer uma combinada, hein? E São Paulo e Atlético Mineiro, vitória do São Paulo, ou empate, vitória ou empate, dá para fazer uma combinada legal em um X Bet. Galera, eu acordei, depois de um final de semana agitado aí em outros campos, né? Acordei lendo que Ronaldo Fenômeno quer tirar dois jogadores do Flamengo. Marinho, que ok, é reserva por lá. E Everton Ribeiro. É, meu amigo, o que isso quer dizer? Eu não sei se o Cruzeiro vai conseguir tirar o Everton Ribeiro do Flamengo. Mas isso significa que o Cruzeiro será um forte concorrente para os clubes que querem se reforçar nesta temporada. Entre eles, o Internacional, tá? Vai aumentar o... A entrada do Ronaldo Fenômeno, do Cruzeiro, neste campo de contratações, né? O mercado de contratações vai elevar a pedida de muita gente, de muita gente. O Flamengo tá no mercado, o Corinthians tá negociando com o Pedro Raul, o Galo tá negociando com o Paulinho, que está no radar do Inter também. O Fluminense fala em ter o Keno. Então, os times estão... Estão no mercado já. E o Inter? E o Inter? Tá no mercado ou não tá? A informação que eu tenho é que o Inter está analisando o mercado já há algum tempo, já há algum tempo, atento a jogadores que estão em término de contrato e outros jogadores que estão querendo retornar ao futebol brasileiro. Mas não há nenhuma negociação avançada. Até porque há um entendimento de que o Inter tem uma espinha dorsal e que faltam pouquíssimas peças, pouquíssimas peças pro Inter ter o time ideal pra disputa da Libertadores da América do próximo ano, tá? A avaliação que eu vou fazer agora é minha, particular. Não é uma informação, tá? Mas eu concordo que o Inter tem uma espinha dorsal muito sólida. Muito sólida. Se não, vejamos. Kehler, pra mim, indiscutível. Bustos, indiscutível. Vitão, acima do indiscutível. Mercado ou Moledo, aí precisa renovar com eles. Mas qualquer um aqui forma uma dupla de zaga muito interessante com o Vitão e vai ser difícil tu achar um zagueiro. Claro que tem zagueiro melhor que o Mercado e que o Moledo. Tem. Mas pra trazer pra cá e pro jogador confirmar, talvez tu não consiga em um curto espaço de tempo. René, indiscutível pra mim. Aí o Inter precisaria de um primeiro volante, de um segundo volante, porque eu trato o Edenilson como um jogador que é discutível. Não é que essa seja a minha opinião. Você sabe. Eu gostaria que o Edenilson ficasse no Inter. Mas gera debate o nome do Edenilson. Então eu não posso tratar ele como indiscutível. De pena, indiscutível. De pena é titular do Inter, indiscutível. Alan Patrick, com a força que ele está tendo, com a sequência, com a pré-temporada, indiscutível. Indiscutível. Não vai achar camisa 10 melhor que ele. Disponível. Disponível. Sempre coloco isso. Wanderson ou Pedro Henrique? O Wanderson precisa renovar. Pedro Henrique já está aqui. E um camisa 9. Então o Inter precisaria de três peças, no meu entendimento. Três peças pra que essa espinha dorsal ganhe corpo e o Inter esteja pronto para disputar a Libertadores da América. Um primeiro volante, um segundo volante e um camisa 9. E o Inter jogará em igualdade de condições com os grandes do futebol brasileiro, que estão incomodando há algum tempo já. Flamengo, Atlético e Palmeiras. e vai brigar com os argentinos também numa Libertadores que promete e promete muito. Concorda comigo com a espinha dorsal? Concorda que o Cruzeiro vai elevar o preço da galera? Acha que o Inter está demorando? Comenta aqui embaixo. Te inscreve no meu canal, ativa as notificações e opina. Eu quero debater com vocês esse tema. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.